Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survive Evolved aqui no canal Bel Joga e estamos de volta com a nossa série Primitiva aqui no Mapa The Center com a nossa maravilhosa Medusa. Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um EP aqui de Ark Primitiva e pra vocês. Isso aí galera, tamo de volta e como vocês sabem, chegou agora o evento de Páscoa. O que que tem no evento de Páscoa, Medusa? Muito dino colorido, meu Deus do céu! Então estamos cheios de dinos coloridos nesse mapa e a gente vai tentar achar um anquilo colorido que já é bastante útil pra gente formar metal galera. Vamos mostrar também os filhotes galera, já cresceram. A gente acabou esquecendo gente de mostrar. É, esqueceu né gente, mas a gente deixou crescendo aqui ó, foi o leite, é o leite né? Não, é esse aqui ó, deixa eu achar outro castor gigante, é esse aqui que tá sem nome ainda, é um dos filhotes do casal lá e também o tatu é o bebezão. O bebezão, o bebezão tá aqui ó gente, então a gente tá com três agora de cada ó. Olha o nível dele, ficou muito bom. Ficou bom ó, nível 188 esse aqui ó, foi a mistura desse aqui com esse daqui. E tem o piteiro. E tem o piteiro. Piteiro guardado. Deixa eu só, eu tô roubando aqui. O piteiro. A galera falou da gente só domar casal, Abel. Eu acho, o que que vocês acham, Medusa? Será que vale? Eu acho que é bacana. Eu acho legal. Eu acho legal, a gente vai domar tudo em casal então, dá pra fazer uma arca de Noé aqui. A gente vai ter sempre os filhotes aí galera, pra gente poder fazer, isso vai ser bacana. E a galera aprova, deixa nos comentários aí se vocês curtiram essa ideia. A gente achou bem legal também, de domar somente casais gente, vai ficar bem legal. Eu acho que eu vou fazer já então as celas do Anquilo né. Esse é pensamento positivo hein Abel. Com certeza, porque eu tenho certeza que a gente vai achar o Anquilo, a gente já tem aqui uma cela. Ah é, você tem? Eu não. Diz uma vez que deu errado, Medusa, diz uma vez que deu errado. Diz uma vez que deu certo. Olha, as últimas deu, as últimas deu. Não, vai dar, nessa série aqui tudo tá 100%, a gente tem certeza, tem carne assim, né, eu botei carne pra saca. Lembrando que quem quiser jogar no servidor, basta se tornar membro aí do canal, beleza? Quem quiser jogar aqui, gente, nesse servidor aí mesmo que a gente joga, basta ir no canal da Medusa, tá? A gente clicar em seja membro e se tornar membro boladeira, que vocês já tem acesso a esse servidor. Então, vamos lá no canal da Medusa. E lembrando que sai um vídeo lá também, né gente, vocês já estão acostumados, mas sai um vídeo lá e um vídeo aqui. Então, bora, bora. Devaranda? É, devaranda, aqui é devaranda. Ó, eu quero colocar esses aqui, ó, em volta de toda essa cerca. Ah, bonitinho, ó gente. Vai ficar bonitinho, mas caiu também já, é um abraço pro gaiteiro aí. É que deixar umas entradas, ó galera, estamos construindo aqui um mega casa, depois vai ter um segundo andar, um telhadinho bonitão. É nossa mansão, gente, vai ser uma mansão isso aqui. É, mansão nada primitiva. Mas, enfim, vamos embora então, atrás de aquilo colorido, Medusa. Bora, vamos pegar os piteiros? Vamos pegar os piteiros, que eu acho que é mais rápido. Aqui nessa zona tem bastante, galera. Tá, esse mapa é muito legal, gente, tá muito bacana de jogar aqui. A galera tá perguntando do rosão, Abel. Ah, o rosão a gente vai buscar assim que a gente pega a águia, galera, tá? A gente vai lá resgatar o rosão daí, e os itens que estão lá também. Que tem bastante coisa lá pra gente trazer. É, pra que lado foi? Ó, a águia colorida ali, nossa senhora. Aonde? Nossa, gente. Olha ali, ó, gente. Já tem uma águia colorida ali. E aqui eu tinha visto também um... Acho que era um daqueles bichichão. Ah, é megalossauro. Eu falei megalânia, megalânia é o lagarto aqui. Ele é megalossauro, tá? Nossa, tem rex ali. Tem aquilo aqui, ó, mas estão sem cor. Não, mas é feio, não é bonito. É um aquilo padrão. Nossa, é um aquilo. Não, aquilo, você não merece. Ele é, velho. Meu Deus do céu, olha a Serginho Cavio. Nossa, olha aquela águia ali. Acho que eu vou ter que fazer... Acho que eu vou ter que fazer células de águia em vez de... Não, não, foca, medusa, foca. Ai, meu Deus. Olha, gente, as águias são... As águias são os animais que pegam as cores mais bonitas desse jogo, gente, de longe. Olha que da hora. Nossa. Tem duas ali coloridona. Vê por que lado foi? Tô aqui embaixo, aqui. Tem um rex, dois rex. Nossa, tem rex aqui pertinho, que beleza. Ah, você tá nos rex aí? Não, tô aqui perto da águia ainda. Nossa, tem mais uma águia linda aqui. Nossa, azulzinha, gente. Azul, olha essa azul. Olha ali que coisa mais linda. Caramba, aí tretando loucamente. Tretando loucamente. Achei que era um play ali, não. Eu acho que a gente tem que finalizar a série essa semana ainda. Dlamando todos os bichos. Olha aqui os tigres coloridos, tá vendo? Ah, os tigres são bonitão também. Meu, olha essa águia aí, rosa com amarelo. Caramba, a gente... Olha o piteiro aqui na frente. Ah, não, é um... Dima Fordon. Dima Fordon. Olha, tem mais um. Meu Deus. E os arquivos que a gente quer, né, gente? Eu acho que aqui que é a caverna, não é? É, ele pinte pra cá que a gente acha. Não, não é, não. A caverna, na verdade, é embaixo da gente. A galera até comentou a caverna que eu tava falando, gente. É embaixo da gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Calma aí. Achou a medusa. Que lindo. Ih, tem uma águia ali perto. Nossa, o brasileirão. Quero, quero muito. Mara que seja nível bom, nível bom, nível bom, nível bom. Para, pa, pa, pa. Vai ser esse, Abel, porque é nível bom. É, tá que nível, né, gente? Vai ser nível bom. Nossa, olha o brasileirão, gente. Cinquenta e cinco. Ah, tá bom, pra iniciar. Tá bom, tá lindo, tá lindo. É um, e é mate buster. Ah, tá bom, tá lá embaixo. Não, nem adianta. Depois a gente vai atrás do outro, bonitão. Deixa eu chamar ele aqui, já. Vem pra cá. Chama na xinxa. Os anquilos são mais fáceis no mar, tá, gente? Eles não são tão complicados. Tem que chegar naquela águia lá. Vou tentar trazer ele mais pra cá. Eita, a cor aqui já tá... Tá machucada. Ah, tá. Tá vermelha. Vai cair daqui a pouco esse nível aí. Que lindo, gente. Esse evento de Páscoa é muito bonito. Aí depois a gente pode misturar ele com o nível mais alto pra ganhar a cor dele. Uau, e ele muda de cor? Sim, tem a chance de ele pegar a cor desse e... Ah, tá, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, caiu. Boa, Abel. Nível cinco, cinco é uma fêmea, então a gente precisa achar um macho agora. Uma cor colorida também aí. Vamos... Nós precisamos achar um colorido. Deixa eu pegar a frutinha que tu tem aí. Esqueci de trazer, vou pegar mais aqui. Não, te ajuda a pegar. Deixa eu dar uma rápida, gente. Aqui a doma é rápida. Deixa eu pegar. Nossa, tem vários anquilos pra cá. Meu, tem muita águia também. Tem muito bicho aqui. Bom, agora não precisa acessar mais Medialberry, né, gente? Desde a última atualização pode ser qualquer frutinha. Então é mais... Ixi, alô já, Medusa. Um escorpião ali. Ah, tô vendo. Ah, desgramentou. Tículo. 140, vambora, vambora. Deixa quieto. Brincadeira, estragou. Vamos embora. Safado. Corre, Bel, pega seu piteiro. Ele tava voando. Aquele. Esse a gente não queria mesmo, né? Ah, gente. Vem lá, Medusa. Não dá bola com esse cara. Vamos embora. Chato. Chato. Não quero mais ele. Tô pesado. Nossa Senhora. Pedra que a gente... Eu tô com muita sede, Abel. Vou ter que descer ali e pegar uma água. Vai vendo aí. Tô indo contigo. Aqui tem um rio gigante. É um lago gigante. Deixa eu descer aqui embaixo. Peraí. Para, para, para. Meu Deus. Do outro lado lá tem um lago. Nossa, é longe. Eu tô aqui embaixo já. Ah, tá. É que não tem aqui lá embaixo? Tô olhando aqui, mas aí para trazer ele aí em cima é... Ah, é. Tem esse detalhe. A gente tá sem águia. Esqueci esse pequeno detalhe, gente. Eu tô pesado ainda. Que bicho que fica pesado qualquer coisa. Pronto. Ah, é que eu tô com as duas celas. Tô indo aí em cima. Pode subir. Tá, eu tô descendo agora. Tô vendo. É, eu até que tô... Eu vou... Na verdade nem preciso de água, não. Eu vou só que parece que tá minha. Já aproveitou uma água. Aqui cai um gino muito louco. Aqui cai rex. Cai de tudo aqui embaixo. Já cansei de tomar gino que fica preso. Eu dou mesmo a salamandra uma vez aí embaixo. Quando saiu a salamandra. Salamandra. Tô aqui em cima agora te esperando, tá? Beleza. Vamos subir lá em cima, gente. Vamos em busca de mais anquilos coloridos. Eu vou dar um cortezinho, galera. Quando a gente achar um anquilo, a gente volta com o vídeo. Beleza! Uh! Galera! Olha o que a gente achou aqui, ó. Meu Deus! Olha o que a gente achou aqui. Queria aquele lá mesmo? Queria esse aqui o tempo todo? Achei a anquilo rosa aqui, ó. Meu... Ah, nível 20. Já sabe. Vai cair rápido. Tô nem aí. Peraí, peraí, gente. Deixa eu pegar a slash. Lembrando que a prioridade agora são as cores aí. Pra gente fazer as mutações, gente. Azul, laranjado e vermelho. É, aí vem. Vai. Enquanto isso, eu vou procurando o outro. Pode ser? Que isso aí vai ser facinho. Esse aqui, esse aqui vai ser... Ixi, ó. Veio o outro aqui. Vamos ver esse outro aqui. Não vem não, irmãozinho. O outro tá fugindo lá. Tá. Enquanto isso, eu tô vendo o outro aqui. Vou deitar esse aqui. Beleza, Bel. Se tu acha outra aí, gente. A gente vai pegar nível baixo. Depois a gente pega o nível alto pra farmar e faz as mutações deles. Acho que é bem legal pra tentar pegar a cor. A gente vai ter um nível alto com uma cor bacana. A gente vai domando aqui. Nossa, de rex. Não vi nem um rex colorido ainda. Pois é, eu não vi também. Ia dizer isso. O outro lá tá bem louco. Vamos, vamos, amiguinho. Cai? Caiu. Qual que é o nível do outro? O outro é nível 20 também. Ah, tá. Matar o outro. Ficar incomodando. Ixi, o outro parça também viu agora. Eita, se quiser ajuda, você me chama, tá? Não, não. Eu sou fraquinho, mas é... Só pelo... Charopinho. É. Não pararam, já. A gente olha de mim, já. E bom que é mesmo sem águia. É, como a gente tá domando aqui no The Center, a gente não precisa dela, né? Dá pra levar pertinho ali, gente. Mas logo, logo a gente vai pegar águia, até porque tem muita águia colorida, bonita. Ai, meu Deus. Muito, muito. Eu quero um tigre, gente. Eu vi um tigre rosa. Nossa, gente. Pra mim, um tigre azul pra Abel aqui andando. Meu Deus do céu. Tem uns tigres muito lindos. E andar de tigre eu acho muito legal também. Nossa, é um dos bichos que eu mais gosto. Faz um tempo que eu não tenho tigre, hein? Olha aí, ó, gente. A gente já tá domando muito dino aqui, gente. Sempre tentando domar os casais pra vocês, já que vocês gostaram da ideia. Níveis baixos e níveis altos a gente vai pegando pra fazer depois as gerações. E acho que vai ser bem bacana. A gente pode trazer pra vocês um conteúdo bem diferente. E a galera vai dizendo aí se vai aprovando ou não, hein, gente. Aprovem! Isso aí. Já botei aqui, Sela. Enquanto tá achando outro, tu avisa. Nossa. Beleza. Nossa, peraí que vem um... Tem aquele chato aqui. Tá atrás de mim, né, meu? O cara resolveu ir atrás de mim de novo. Mais anos depois. Tá com quantos por cento, gente? Já tá com 10, já. Nossa, que bom. É, é nível 20, vai domar rapidinho. Bom, galera, quando domar aquele ali ou a gente encontrar o outro, a gente volta com o vídeo pra vocês. Vamos cortando aí pra não deixar muito extenso. Já, já voltamos. Bom, galera, voltando com o vídeo aí, ó. Pegamos um deles já, tá? Mas ele, assim, olha só, ele se meteu numa encrenca com aquele estego colorido, com tudo que é bicho, gente. Levar ele pra casa tá sendo mais complicado aqui. A gente tá levando, mas a gente achou um parceiro aí, achamos um anquilo macho. Cuida que o bicho tá atrás de ti, eu acho, Meduza. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou... Ah, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de ti, ele tá atrás de ti. Ele tá aí agora, ó. Ele não para. Ele é nível 1, 4, 5, gente. Então, deixa eu tentar agrar ele aqui de novo, aqui. Boa, 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 Meduza. Nossa, olha aqui, gente. Vou ter que passar aqui por 100 águias. Por 100 águias pra levar aqui o bicho. Vamos ver se a gente consegue levar. Acho que é, a gente vai ter que agilizar, acho que as águias primeiro, pra levar esses bichos pra lá, porque... Olha a tensão que vai ser isso aqui, ó. Cuidado, Meduza, cuidado, Meduza. Tá batendo o peteiro. Já não tenho o que fazer, já. O peteiro tá sem... Morreu, morreu o estego. Aê, boa, Meduza. Morreu, boa. Boa, Meduza. O peteiro tá sem vida e sem estamina, coitadinho. O peteiro foi, guerreiro. Mas matemos o estego, tinha raptor. Lá tem águia agora, lá tem muito bicho bolado. Nossa senhora. Então a gente tem que levar esses bichos até lá. Olha quanta águia. Sim, não, não. O bagulho aqui tá louco. Você vai ter que atravessar o rio, Abel. Tem um raptor ali. Um raptor? Tem. E um monte de tigre. Meu Deus, como faremos isso? Faz assim, eu vou subir em cima dele. Tu quer... É, é. É, é isso. Talvez seja o melhor. E tu como é que tá, peteiro? Tá ruim o negócio? Ah, pegar o tigre. Nossa, ele tá quase sem vida também. Se alguém bater nele, já é. Não, ele tá com 400 de vida. Mas eu vou pegar o... O peteiro me segue. Beleza. Vamos vir pra cá, gente? Fazer essa tarefa difícil. Nossa, gente. Que tendel, gente. Ó, a águia vindo em tia ali. Deixa eu dar um... Ah, saiu na hora. Não, tem em tia. Estou... Ih, já era. É, dá 20 de dança. Fica tranquilo. É, veio duas. Agora tem um raptor aqui no chão. O raptor é o pior. As águias fazem o desagrado. Ele é 145. O raptor? Ah, raptor! Pronto. Nossa senhora. Eu acho que é bem... Meu Deus, olha aí, Abel. Ferrou. Guarda aqui, raptor! Sai, raptor! Tenta... Jesus! Olha o tendel, galera. Ele vai morrer. Tá quase morrendo. Morreu a águia. Cadê o raptor? Morreu outra águia. Manquilo matou o raptor e o outro. Não, ela é bem forte, Manquilo. Como? Beleza. Olha aí, olha. Meu Deus. Vai daí, ó. Meu Deus, eu vi chupando aqui. A gente chupou vários níveis. Que treta. Que treta louca. E o meu tá parado aqui ainda. Vai, filho! Gente, acho que, olha, hoje não vai rolar casal não, hein? Acho que não vai rolar casal, hein? Hoje que não vai rolar casal. Pelo menos um a gente tem que ter. É, a gente fecha o casal no vídeo que a gente pegar as águias, gente. Que daí fica muito mais isso. A gente vai matar o meu ptero, deixa eu ver. Vem, filho. Vamos lá, ptero. Nossa. Meu, tem um tigre rosa do lado da casa. Eu tô vendo isso. Vou tentar agrar ele aqui. Olha a cabeça do meu rosa. Tem uma águia vindo em mim. Ah, acabou a estamina, acabou a estamina, acabou a estamina. Não caiu nisso. Ah, caiu no bicho. Nossa. 95, tigre rosa. Meu Deus, estão batendo no bicho. Não! Não! Ai, que é a sua praga? Nossa, de águia que tava em mim. Nossa, olha isso, gente. Olha isso! Matei, matei. Cadê os pteros, cara? Nossa, as águias tão tudo em mim. Olha isso, gente. Que ataque, meu. Olha isso, gente. 130, as águias. Caraca, meu. Quanta águia. Meu Deus, gente. Muito é ralada. Cadê os pteros? Ah, estão aqui em cima. Tá voando lá no céu. Vem cá, esses pteros. Que ataque foi esse, meu Brasil? Meu Deus, galera. Tem que só pegar a cela lá do Anquilo. Que tre... Nossa senhora, sai. Meu Deus, gente. Olha quanta águia. Estão nos pteros agora, Bel. Eu tô aqui com eles. Vem, ptero. Vem, ptero. Segue nós, ptero. Vamos tentar ir embora, gente. Levar isso aqui. Caraca, gente. Que treta foi essa? Putz, eu vou acabar morrendo. Por quê? São antigo? Ah, são antigo. Não! Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Olha a quantidade de bicho aqui. Nós precisamos de uma águia? É, acho que as próximas coisas serão as águias. Gente, muito bicho. Que treta louca foi essa? Meu Deus. Sai, sai, sai. Duas eu despistei aqui. Duas eu despistei agora. Mataram aqui do colorido, Medusa. Não. É, gente. E agora? Agora a gente vai... Tem que reformular o nosso plano de ataque aos anquilos. Tem um 4-5 aqui, gente. Não é colorido, mas a gente não vai pegar ele agora. Tá cheio. Meu, tem muita águia. A gente vai ter que primeiro pegar uns bichos pra limpar a área. Pode ser até os... Um tigre! É, pode ser os tigres. Ou pode ser as próprias argentaves. Mas a gente não vai poder aqui nessa área domar... Nossa, ele só achou a caverna aqui. Mas nem isso que eu queria achar, né, gente? Titandô aqui. Nossa, que tendel aqui. Tinha uma caverna aqui embaixo. Nossa! Que? Uma caverna e uma cobra já ali querendo me dar um oicote. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu voltar, gente, pra pegar a cela lá do anquilo. E chegar na base também. Nossa, carne rosa aqui, ó. A carne tá bonitinha também, tá? Mais ou menos. Meio opaco as cores deles. Meu Deus, gente. Que tendel foi esse? Vocês viram quantas águias tinham ali? Umas sete águias, eu acho. Nossa, muito. Ataque das águias, sem dúvida. Ataque das águias mortíferas do The Center, né, gente? Meu Deus. Mas já era previsto que isso ia ser difícil. Eu não esperava que ia ser tão difícil assim, não. Eu, na verdade, achei que ia ser easy, né? Já tinha dobado, né? Eu ainda... Mas como o Abel tem um pensamento positivo, né? Ele falou... Ah, não, a gente vai conseguir sim, é lá. A culpa é minha. Eu disse. Mas eu tentei. Eu fiz até a cela deles, né? Eu tentei, meu Deus. Aqui tá a cela do bichinho, deixa eu pegar. Coitadinho, né? Não deu nem tempo de... E deu ruim. Vou até fazer janta aqui em casa, porque... Vai lá. Pronto, já tá com carne no fogo já. Olha aí sim, tô chegando aí. Pelo menos vamos jantar. Bateu um rango. Bateu um rango. E os piteiros não morreram, ainda bem. Não, não, tô aqui comigo. Provavelmente os piteiros estão vivos. Deixa eu botar ele pra pousar. Pousou já. Mas teve um aqui que ficou no... No talo. Enquanto ele ficou de vida. Olha os bichinhos, nasceu gêmeos, olha no chão. Onde, onde? Ai, patinho vermelho. Olha o chão. Olha, gente. Três, é trigêmeos. É trigêmeos. Onde está o outro? Nossa, gente. Caramba, gente. Olha isso. Sei o nível deles. Qual vai ser o nome deles? Eu não sei. Levando esse exinho aqui, mas estamos de volta, galera. Olha aí. Três filhotes. Com os pezinhos. Olha aqui, tem um tatuzinho também, Abel. E nasceu um tatuzinho também, gente. É que assim, o que aconteceu? A gente acabou esquecendo eles com o acasalamento... Ativo. Ativo, isso. E acabou nascendo. A gente nem se tocou, olha isso. Olha que bonitinho, gente. Olha os outros lá. Tenta juntar os filhotinhos. Tem mais lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Seguindo a Bel. Que bonitinho. Parece um monte de ratinho. Sabe o cachorrinho novo? Puro cachorrinho novo. Peladinho. Deixa eu tentar chamar isso aqui. Aqui, ó. Ó, o tatuzinho está aí também, bebezinho. Olha aí, gente, ó. E eles nasceram com nível 100, todos eles. E o tatu 181, Abel. É, 181. É, que eu acho que o nível dos dois tatuos não era baixo. Gente, olha, eles são tudo tipo com as perninhas vermelhas. É, uma coisa bacana, gente, aqui... Será que é do evento? Acho que não. Deve ser de um deles. Um deles deve ter as patas vermelhas. É pior que não tem. Pior que não. É mutação. É mutação de cor. Mutação. Mutação. Acho que deixa eu olhar aqui, né? Ele aqui deve te dizer se tem uma mutação já. Deixa eu ver aqui. Gente, pra ver mutação aqui, mostraram ancestrais. Ó, linhagem, linhagem. Bebê castor gigante. Não, não diz aqui. Mutações aleatórias. Duas mutações. Como que você vê isso? Me ensina. Ah, abre o inventário dele. Vai lá e mostraram ancestrais. Onde tá isso? Lá embaixo, bem no meio da tela. Ah! Aí lá na esquerda tem lá, mutações por parte materna e por parte paterna. À esquerda é materna. Mutações aleatórias, dois. Então eles têm duas mutações aleatórias. Não diz quais são. Provavelmente deve ter sido a cor e mais um atributo. Talvez ele veio com uma estamina, algum atributo. Irmãos, tem 1.700 de vida. Deixa eu ver quando tem os pais dele. Os pais não vão ter como fazer padrão, porque eles já estão crescidos. A mutação nada mais é que ele pegar os traços do dino já domado e com nível. Não, a mutação é uma coisa que ele não tinha nenhum dos dois pais. É uma coisa que ele ganhou, veio a partir dele. Entende? Então todos os filhos... Ai, gente, pelo menos ganhamos o dia, né? Tivemos uns trigêmeos aí com mutação. Trigêmeos, perdemos os anquilos bonitos. Nós ganhamos trigêmeos lindos. Faz parte, gente. Isso é o legal do Ark, gente. Olha, eu acho muito bonitinho essas coisas de filhote, mutação. Aperta o black space que você consegue ver ele bem de pertinho. Olha aí, gente. Bebezão. Quem é o bebezão do pai? Quem é o bebezão? Oh, meu Deus. Essas são as meninas superpoderosas. Lindinha, florzinha e docinho. Sendo que, vamos ver... É, uma menina... Lindinha. Um menino... É. Pode ser o docinho, né? O menino é esse aqui, então. O do meio. Nasceu duas meninas e um menino. Lindinha. Florzinha. Olha a cara dela. E o docinho. Mas é isso aí, então, galera. Tivemos trigêmeos, então, pra brilhantar o nosso dia. E o tatuzinho, né? O tatuzinho, né? Que tá aí. Mas perdemos o anquilo. Mas tranquilo, gente. Faz parte do jogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos lá agora pro vídeo da medusa, gente, que a gente vai fazer uma coisa bem bacana. Lá também, a gente vai tá criando aí os nossos bebezinhos. Então é isso, galera. Oh, meu Deus. Deixa aquele likezão aí. Compartilha o vídeo. Deixa nos comentários se vocês gostaram aí dos nossos trigêmeos. E bora, bora. Não, tiazinha medusa. Bora, galera. Obrigada pela companhia. Bora lá pro canal. E vamos atrás dos tigres coloridos. Bora, bora, gente. Valeu. Falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti